Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins do site comprarorquídeas.com.br Domingão, se eu não me engano dia 11, saindo aí mais vídeo de promoção para vocês, tá? Pessoal, chegou muito material legal, vou mostrar para vocês. Mudas, chegou mais sim vídeo de um negra adulta com flor, então vale muito a pena aí. Você conferir o vídeo de hoje. Lembrando pessoal, falei no vídeo de ontem, agora nós temos aí um parceiro em Itaquera, você que era de perto da região, frequentava a loja Orquídeas e Afins e sentiu aí o fechamento da loja, tá? Agora você tem um local onde você pode encontrar o material que a gente vende pela internet para você poder retirar, que é lá na loja Vegeter, fica atrás ali do aquário, beleza? Antes de mais nada eu vou deixar o endereço aí na tela, se você quiser anotar, já pausa a tela aí, anota o endereço certinho, facinho de chegar, é bem atrás do aquário, praticamente ali encostado parede com parede. Amplo estacionamento e muito mais. Vê aí o endereço. Então é isso aí pessoal, vai lá, vale muito a pena, tem muita coisa legal, não só o material aqui da loja Orquídeas e Afins, mas tem outras diversas variedades de plantas, tem frutífera, tem suculenta, tem cacto, tem muita coisa. A loja é gigantesca, tá? E a gente achou legal essa parceria, primeiramente eu queria agradecer aí a confiança no pessoal lá do Vegeter, Bruno, Melissa, o Gil, né? Que são os parceiros que a gente trata lá a respeito das plantas, pela confiança no trabalho que a gente faz. Na verdade eles já são parceiros bem antigos nossos, né? Mas de uma forma diferente. Antigamente, antigamente, lá no começo da loja a gente pegava muito material de cultivo, antes das Orquídeas, a gente pegava muito material de cultivo com eles, depois a gente acabou seguindo para o ramo das Orquídeas e agora voltamos a firmar aí essa parceria. Beleza? Vai lá, os Oncidiums que saíram aí, Catatante Vermelha, Bracia Marrom, Comanara My Dogs Spots, Bracidium Kennet Beefing, que mais falta? O Oncidium Cereja e a última planta, The Garmoara Jay Amada, que saíram aí no site Campeões de Venda, vieram 300 caixas, vendeu quase tudo já, tem lá no Vegeter. Vai lá, vale bastante a pena, procura lá o Bruno, Melissa lá, avisa para eles, ó, eu vim lá, vim no canal lá do Orquídeas e Afins, o Felipe me indicou aqui, vale muito a pena, gente. A loja é maravilhosa e lá você não vai ter o problema que você tinha na loja Orquídeas e Afins com estacionamento. O estacionamento é gigantesco, né, você pode usar os outros estacionamentos do Aquário lá, tem lugar para parar na rua também, para quem não quiser pagar estacionamento, muito legal a loja. Eles são especializados em atendimento ao público, então você vai estar em casa lá, inclusive com atendimento melhor do que você tinha na loja Orquídeas e Afins. Por quê? Porque é a especialidade deles, a gente tinha que se dividir entre internet e atendimento, então muitas vezes era bem corrido, lá você vai estar em casa. Loja maravilhosa, dá um pulinho lá que vale muito a pena. Beleza? Pessoal, de início são só essas plantas que tem lá, foram 10 caixas, mas mandaremos mais plantas para lá também, beleza? Estamos firmando uma parceria bem legal. Vamos falar um pouquinho do que está saindo no site hoje? Está saindo material legal? Vamos começar já de cara com a Cimbidium Negra, não vou nem virar a câmera, já vou pegar para mostrar para vocês aqui agora. Gente, fala para mim o que vocês acham disso aqui. Ela é aromática, mas ela não tem cheiro de nada assim, não é perfume, ela tem cheiro de mato, gente. Planta espetacular. Lembra que eu tinha falado para vocês que de acordo com a iluminação onde ela é cultivada, ela fica mais escura? Veja como essa aqui está mais escura do que essa que eu mostrei naquele dia. É um novo lote que estava aí numa estufa mais escura. Está vendo aí? Cimbidium Killie Midnight, Cimbidium Negra, saindo aí por R$99,90. A planta não está tão grande, mas é planta rara, a planta que vale muito a pena aí ter em sua coleção. Então vai estar aqui na descrição do vídeo o link para você comprar ela adulta e vai estar aqui também na descrição do vídeo caso você queira uma muda. Quer pagar mais em conta, não quer uma planta tão cara. Pela raridade ela acaba sendo uma planta mais cara, então você pode comprar a muda também. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Quanto é que custa a muda? A muda sai por R$49,90. Beleza? Vou pegar a muda para mostrar para vocês. Olha aí pessoal, mais um exemplar aí, bem escuro também. Bem bonito aí para vocês. Está vendo? Essa daqui ainda assim dá para escurecer mais. Ela escurece mais. A estufa lá do produtor ela é bem clara, então ela não chegou a ficar tão escura. Mas na época da floração dos botões aí da haste, colocando aí em local mais escuro, ela chega a escurecer ainda mais que isso daí. Beleza pessoal? Aproveita aí, vale muito a pena. Planta muito legal para ter aí na coleção. Bom pessoal, então está aí as mudas do Simbidium Kiwi Midnight R$49,90. Vale a pena, planta rara. Daqui gente, vai demorar mais aí um ano e meio, dois anos para florescer. Então está aí, Kiwi Midnight, muda pequena R$49,90. Vamos aí continuar com as promoções do dia. Pessoal, temos aqui um lote com Miltonidium, plantas adultas. Olha só gente, deixa eu ver se eu pego uma com haste aqui para mostrar para vocês. Às vezes, a gente mostra uma planta e diz que ela é adulta e muita gente não acredita. Ah, a planta é pequena, como pode ser adulta? Estou vendo uma haste aqui, mas não sei de que vaso que é. Acho que é desse aqui. Olha aí gente, Miltonidium Isakunagata. Planta bem legal, vocês viram aí na tela a foto da floração. Vou mostrar de novo aqui para vocês verem. Olha que legal gente, planta muito bacana. Planta veio baratinha, veio com um precinho excelente aí para vocês aí da internet. Beleza? Plantas adultas vieram aí 12 vasos somente. Quem tiver interesse, já clica aqui na descrição do vídeo e garanta o seu. Cada plantinha adulta dessa daqui está saindo aí por R$29,90. Precinho aí bem camarada. Chegando aí gente, até para replantar já, porque as plantas estão grandes em relação ao tamanho do vaso. Já está pedindo um replante aí. É replantar e a planta já vai começar a espichar. A planta já começando a florescer. Não todas estão com haste. É somente uma ou outra. O pessoal que for comprando primeiro, já vai levando aí as plantinhas com haste. Beleza? Milton Nidium e Saco Nagata saindo aí por R$29,90 lá no site comprarorquideas.com.br. Bom, vamos falar aí de planta especial. Planta lindíssima, mais do que especial aí, tá? Para quem gosta de micro-orquidea. Mediocalcar decoratum. Pessoal, as plantas estão com flores. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Olha aí gente. As florzinhas laranjas muito bonitas. E o que é legal, tá gente? Ela vai assim, ela vai no cachepô. Praticamente todas estão com flores. O pessoal que for comprando primeiro, já vai levando aí a planta. As maiores plantas. Beleza? Olha só gente, a delicadeza dessa planta. Para quem gosta de material delicado, material diferenciado. Tá aí, ó. Mediocalcar decoratum. Olha a delicadeza, gente. Olha o arranjo como um todo. Que beleza. Para quem gosta de micro-orquidea aí, ó. Cachepô aí, lindíssimo. Já vem com o ganchinho. É só você chegar na sua casa, ó. E pendurou. Tá no jeito, pessoal. Não precisa nem replantar, nada disso. À medida que ela crescer, você coloca esse cachepô e um outro maior. Lindíssima planta, lindíssima, lindíssima. Vieram aí mais ou menos 30 unidades. Quem tiver interesse, já clica aqui e garante. Planta que nunca teve na loja anteriormente. Primeira vez. Mediocalcar decoratum. Beleza? Como eu falei, ela vai ser enviada assim, no cachepô. Muito bonitinha. Identificada. Belíssima planta para ter aí na coleção. Tá bom? Pessoal, preço R$ 39,90. Vai a planta do jeitinho que vocês estão vendo aí. Muito bacana para ter na coleção. Principalmente o pessoal do apartamento. Ou o pessoal que não tem muito espaço. Quer uma planta diferenciada. Mas não quer aí. Não tem um espaço muito grande aí para poder alocar. Mais uma vez, gente. Olha a delicadeza da floração dessa planta. Muito bonita aí. Muito bem enraizadinha. Planta aí de excelente qualidade. Beleza? Então tá aí. Link aqui na descrição do vídeo. Para você levar essa beleza para a sua casa. Pessoal, para tudo agora. Vocês vão acreditar o que chegou aqui na loja. A planta que vocês pedem demais. Vocês viram a foto da floração aí na tela. É o Dendróbium tirsiflorum. Gente, isso daqui é uma planta que tem muito tempo que não aparece por aqui. Surgiu lá no começo do canal. Algumas pessoas compraram. Eram tolceiras enormes, gigantescas. Plantas lindíssimas. Infelizmente esgotaram. O produtor não tem mais. Acabou. Secou. Secou a fonte. Gente, mas vieram agora mudas. Plantas aí bem bonitas para você pôr aí na sua coleção. Dendróbium tirsiflorum. Gente, isso aqui é uma planta especial. Ela fica enorme. Bem grandona mesmo. Nós chegamos a embalar plantas dessas aqui com mais de 20 bulbos e bulbos com mais de 40 centímetros. Bons tempos aquele. Mas não tem mais. Mas tem a muda aí para vocês poderem ter a planta em sua coleção. Vantagens da muda. Ela vai ter um frete aí muito mais em conta do que uma planta gigantesca. Como a que nós tínhamos antigamente. E a planta em si também muito mais em conta. Beleza, pessoal? R$ 29,90. Muda de dendróbium tirsiflorum. A planta vai demorar mais ou menos aí. Dois anos para florescer. Quem tiver interesse. Já clica aí. E garante a sua. Gente, a dendróbium tirsiflorum. Ela tem uma característica. Duas características, na verdade. Que fazem dessa planta ser uma planta muito especial. Uma delas é que é uma das dendróbium que não tem folhas caducas. O que é que significa isso? Ela não perde as folhas nos bulbos antigos. Você não sabe do que eu estou falando. Eu vou mostrar para você. Pessoal, isso daqui são dendróbiums anosmon. Veja como ela fica em sua época de floração. As folhinhas todas ficam amarelas e caem. Quem não conhece diria que a planta está morrendo. Que a planta está morta. Mas não é. É uma característica dessa planta. Ela perde as suas folhas em sua época de floração. Os bulbos ficam dessa maneira. E os bulbos que têm as folhas perdidas não nascem mais. Não nascem mais folhas. Ele vai continuar dessa maneira. Somente os bulbos novos que vão soltar novas folhas. Então o dendróbium tirsiflorum não tem essa característica. Ele vai continuar com as folhas. Ele só vai perder caso a planta passe por algum estresse. Está vendo? Folhinhas aí caem à toa. Já está praticamente tudo solto. Tudo soltinho as folhas. Então o tirsiflorum não fica dessa forma. Muita gente não gosta de dendróbium que tem essa característica. Porque a planta fica com um aspecto diferente. Não fica tão bonito. Está vendo? Então muita gente acaba não gostando. E o tirsiflorum não tem isso. Ele continua com as suas folhas. Pessoal, outra característica que torna o dendróbium tirsiflorum uma planta extremamente especial é que ela continua a florescer nos bulbos antigos. Isso, pessoal, é o que garante um espetáculo de floração. Como eu vou mostrar para vocês aí na tela agora. Vira aí, pessoal. Isso só é possível por quê? Vou dar um exemplo. Vou pegar uma BLC aqui, uma catiléia, para poder exemplificar para vocês. Vamos supor que isso daqui fosse uma planta já em floração. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que esse bulbo, esse e esse já floresceram. E esse aqui está florescendo agora. O que acontece na próxima floração? Todos os bulbos que já floresceram não florescem mais. Somente os novos bulbos florescerão. Ou seja, se você tiver uma tolceira enorme com uma planta dessa, com 20, 30 bulbos, você não vai ter uma florada de 20, 30 hastes, espatas florais ao mesmo tempo. Porque a planta não floresce nos bulbos. Ele vai florescer uma vez somente. Depois ele vai fazer parte, vai fornecer energia para a planta como um todo, tudo, mas ele não floresce mais. A maioria das orquídeas que tem essa estrutura tem essa característica. Mas não o Tirsiflorum. O Tirsiflorum, ele continua a florescer em bulbos antigos, gente. E aí vira esse espetáculo de floração que vocês viram aí. A planta floresce, vamos supor, ela tem 10 bulbos, ela floresce em 6 bulbos. No ano que vem, se ela tiver, por exemplo, 10 bulbos, ela tem chance de florescer nos 10 ao mesmo tempo. Então é uma planta extremamente interessante, muito bacana mesmo por conta dessas características. Beleza? Então aproveita aí, o link está na descrição do vídeo. Planta muito especial aí para vocês aqui no site, comprarokids.com.br. Pessoal, último lançamento aí do dia. Chegou um lote com plantas belíssimas da maravilhosa BLC Chialin New City. Gente, olha o tamanho da planta. São plantas para vir flor aí já na próxima época de floração. Então garante aí que vale muito a pena. Beleza? Chialin New City saindo aí por R$ 39,90 lá no comprarorquideas.com.br. Plantas belíssimas. Chialin, pessoal, para quem não sabe da qualidade dessa planta, é uma das maiores flores que as catileias produzem. Um aroma espetacular e um labelo magnífico. Todo estriado, né? Todo estriadinho, muito bonitinho. Uma das plantas mais especiais que eu já tive a oportunidade de ver aí em floração. Beleza? Aproveita aí. Vieram somente 12 unidades. Quem tiver interesse já garante aí que vai acabar. Certo? Vira aí, pessoal, as promoções. Aproveite aí que vai acabar rapidinho. Só planta especial, só planta top aí para vocês, como a gente sempre traz. Vou aproveitar aí o domingão, dia dos pais, para deixar aí um forte abraço de toda a equipe Orquídeas e Afins para você, para o seu pai. Para aquela pessoa que representa o seu pai, não importa ser o pai biológico, afinal de contas, o cargo de pai, o status de pai é mais do que o genético, né? É uma coisa que representa uma coisa muito maior. Então, um forte abraço aí para todo mundo e até mesmo aquela sua mãe que fez o papel de pai para você também. Afinal de contas, muita gente aí, no caso da mãe solteira, a mãe tem que fazer aí o papel dos dois. Então, deixo aí o meu abraço aí para todos vocês e o pessoal daqui da equipe da loja Orquídeas e Afins, manda aquele forte abraço para todos vocês aí nesse dia tão especial. Certinho? Abração e até logo! Abração e até logo!